Bom, pessoal, já mostramos aqui no jornal que nestas eleições o índice de ausência de eleitores nas urnas foi muito grande mesmo. O Oeste e Noroeste paulista, percentual de faltas, ficou acima de 23%, acima da média, inclusive, nacional. A dúvida que fica é a seguinte, se esses eleitores poderão votar ou não no segundo turno? Quem responde para a gente é o Rubens Nakato, que está ao vivo num cartório de Prudente. E aí, Nakato, pode ou não pode? Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Pode votar sim, viu? Quem deixou de votar no primeiro turno ainda tem a possibilidade de votar agora no segundo turno, mas com algumas ressalvas. E é por isso que eu estou aqui com o Fabiano, que é chefe de cartório aqui em Presidente Prudente. Fabiano, quais são essas ressalvas? Alguém pode não conseguir votar agora no segundo turno? Boa tarde. Pelo fato de não ter votado no primeiro turno somente, não. Se, eventualmente, alguém está com o título cancelado em decorrência de falta de comparecimento à biometria ou de ter ficado três eleições consecutivas anteriormente a essa sem votar, aí a situação é realmente de título cancelado e não conseguem votar, não conseguem no primeiro nem no segundo. Quem, eventualmente, está ausente somente nesta eleição e não regularizar até o segundo turno, não tem problema nenhum. Vai conseguir votar. Só vai ter uma situação aí de não estar kit, que é uma outra situação. Agora, para quem não votou no primeiro turno e também não justificou, o que é preciso fazer, Fabiano? Então, a gente aconselha que as pessoas que não votaram e não justificaram procurem o cartório eleitoral do seu domicílio com as justificativas que eventualmente tenham. A justificativa nessa situação pode ser feita por documento. Por exemplo, você viajou, você estava internado, você junta documentos, faz um requerimento ao juiz eleitoral, ele vai analisar e verificar se ele aceita ou não o seu pedido de justificativa. Caso você não queira fazer isso e já queira regularizar sem passar pela apreciação do juiz a sua justificativa, você pode requerer a emissão da guia de multa relativa a esse turno que não votou, recolher, trazer de volta ao cartório e ficar kit já. E agora, para quem deixou de votar nas três últimas eleições seguidas, teve o título cancelado, acaba tendo algumas penalidades também, né? Sim, essa situação de não ter votado agora e não ter regularizado ou ter tido o título cancelado por ausências gera a não quitação eleitoral, que é aquela situação em que a pessoa não consegue o documento que é necessário ser tão de quitação eleitoral para tirar passaporte, para posse em concurso, para matrícula em faculdade, para empréstimo em alguns bancos, todas essas coisas são difíceis, né? Então, acaba não conseguindo regularizar. Precisa regularizar para poder obter esse documento, ok? Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, viram só, né? Tem todo esse procedimento aí, mas se a pessoa deixou de votar, compareça ao cartório eleitoral, melhor medida para pedir informação e também regularizar a situação. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Obrigado aí pela sua participação.